Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu só quero lembrar que tenho memória política, pessoal. Memória política. O que salvou Pernambuco esse ano foram os investimentos do governo federal. O governo federal vai investir mais do que o governo do estado. Vou citar uma única obra aqui em Pernambuco, onde houve uma forte presença do governo federal, Ramaldo Agreste. É por isso que eu desconfio que vocês não querem falar. Eu vou provocar vocês. Falem do Ramaldo Agreste. Vocês falam da adutora do Agreste. Aí não falam do Ramaldo Agreste. O Ramaldo Agreste é quem vai botar a água na adutora do Agreste. É uma obra de 1 bilhão e 200 milhões. E vocês não disseram que o Bolsonaro desembolsou esse ano 500 milhões no Ramaldo Agreste. Só esse ano 500 milhões e a obra vai ser concluída em fevereiro de 2021. Que vai atender uma cidade de água de 70 cidades do Agreste. Só essa. Só essa. E essa obra é feita diretamente pelo governo federal. Gostou do vídeo? Te inscreve no canal. Que sempre vamos ter novidades políticas. Pra você se lembrar na hora de votar.